Caralho, boi! Eita! Fudeu, fudeu! Eita, caralho! Rapaz! Olha aí, Xavieda! Olha a merda que tu fizesse! Eita buceta! Vai! Vai o que, caralho? Fudeu! Vai, porra! Eita, caralho, vai agora! Vai agora! Agora! Eita! Fudeu agora, caralho! Fudeu, fudeu! Fudeu, fudeu! Fudeu, fudeu! Fudeu, fudeu! 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 Fudeu, fudeu! Fudeu, fudeu! Okawe , burapa! Fudeu! Eita tira o febre né, ta uma filmadinha Isso é um negócio de doido, tá doido A pior é quando vira, ela pode achar que fosse mais forte Mas quando vira ela vai morrer Meu deus, que negócio legal Tá doido Olha o outro, será que o outro é alto? Olha o outro que a gente tá A gente tem mais um desafio, Zaltinho Ai doido Só fazia rir essa porra, eu chamei uns prazer no palavrão Tchau